TV Liz Vídeo, filmagens em geral. Agora, aqui no palco de carnaval, sua excelência, Igor Canário, aqui ó, lá no trio, a galera toda massa embaixo, acompanhando a Igor Canário, lá no palco, vamos ouvir, vamos lá com a TV Liz Vídeo. O que tá vendendo na palfersta, sabe o que o chica não vem quando chega ao vivo? Quem gosta do canalho tá ouvido? As nada do anel tá ficando bonito nos molh cryptins. Vem que parou! As séries do Bahia. A torcida do Bifóra. O caralho tá chegando. Lchuck gr divar �도 Vem que parou. É doida ao vivo movendo novo. Vem que parou uma idade, Eu quero, vence mão enorme. Ovo lá no pra gaze Vamos, boração 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 Jovem Bom, bom, hein Ovo lá no prazo Boração Boração Com mindset Tem que falar com o governador Quem é foda da polícia é governador Tem que falar com o Rio Costa Tem que falar com o Asser Não coloque o meu povo Tem que falar com o governador Tem que falar com o governador Tem que falar com o governador Eu vou falar com o governador Você está vinando Você está vinando Você está vinando O que é isso? É isso aí TV Lisbide, agora no circuito mais famoso do Carnaval, a pipoca da sua excelência Igor Canário. Tá aí na avenida, entrando na avenida, a galera toda acompanhando e a partir de agora você vai acompanhar em tempo integral aqui na TV Lisbide. No Carnaval, venha com a gente, vamos de Canário. O City já tá aí? Chegou a hora de empoderar, chegou a hora de empoderar. O City já tá aí? Ferreira já tá aí? É de City! Vamos empoderar esse bagulho todo agora mesmo, esta porra. E aí gente, bom Carnaval a todos vocês, tá? Com a honra estar aqui, mais uma hora. Muito feliz. Os meus amigos, os vereadores, secretários, prefeito, todo mundo da Câmara, os funcionários, tá? Grande abraço a todos vocês. Tamo juntão. É de City, Chiclete Ferreira. E, ei, 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 ei! Atenção em favela! E aí, favela! Tamo junto! Chiclete Ferreira! Cadê o serve do Ferreira? Cadê o serve do Cid? É o empoderamento da favela! Qualquer coisa, é qualquer coisa! Vai segurar! 不行! Oi, Jalima, dragão!!! Música 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 Lucas e Orelha, Orelha e Lucas, Lucas e Orelha, com vocês, uma vinha pode pá, Lucas e Orelha! Boa tarde! Tava com saudade dessa galera de Salvador, hein? Todo mundo cantando com a gente, tá bom? Pode ser? Ei, ei! Vamos botar essa galera de puxar? Vamos botar! Simbora! Daí! Ei, ei, ei! Tava com saudade da vida, não aguento tentar ter noção Larga de beijo de Deus, mostra até ser Faz o coração aí! Tá sozinha, fecida de mim, pra te abraçar Pra te beijar, não faz de querer Já tô enxergando, vai! É só pra ficar bonito, Salvador, pode! Canta, canta! 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 Tinha deuscuu, por lá Um dos successes noitas porque Jszy, o Jorge, tô enxergando, teve um ac offs de Sales Ei, joga a mão pra cima, joga a mão pra cima, joga a mão pra cima Chega e vai, no ponto de maneira, igual cenário Eu acho que você tá na minha, eu também te quero Larga de destrelas, caso é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de dar pelo sol Você tá na minha, também te quero Larga de destrelas, caso é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de dar pelo sol Eu já ganhei, no meio a proibir 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 Te ouvir no dia, no dia, no dia Só quem tá feliz com as barulhas aí Feliz o Salvador Que isso, velho Eu queria falar um pouquinho, eu posso? Eu posso falar? Galera, na moral Canariano desde pequeno, desde jovem E rapaz, tá... Caralho Savela tá ligando Cidade Eu tô fechado com você Com você Sacode aí que eu quero ver Cidade Eu tô fechado com você Com você Sacode aí que eu quero ver O chão é pra se esprevecer É bom, é pra sair do chão Vai, vai, vai É tudo rodada, sai do chão É tudo rodada, é tudo rodada É tudo rodada, é tudo rodada, é tudo rox now É tudo rodada, sai do chão É tudo, oh data, é tudo, oh data Sendo o chão, eu disse é tudo, oh data, é tudo, oh data Vai, 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 vai É tudo, oh data, é tudo Um, dois, um, dois, três, vai É que a galera tá falando, é que as conversas viram Vai, 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 vai Joga! O primeiro do fim, é ser feito o marco! Embora na Brincel pré-de-de-do-Spa, que é bom! Primeiro do fim, é o seu dia do marco! Eu aqui no setembro, mas filho agora se despediu! Vem, vem, vem. Vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem! Vem! Vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem! 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 Eu vou voltar com saudade de você, e ano que vem sua pipoca tá na área, com certeza, e ano que vem o bichão pegará, com certeza, vamos cantar? E não dói, família, na moral, é lembrar, é lembrar, eu não deixo a prisão, até a galera de Pinas A, sou Marcos, manda alguém, mas sou Rafael, vir a cantar é todo gluqueza, beijão, te sorrera, quem sobe mula é lembrar, até nasci, ó... Eu vou lhe contar o meu dia a dia, pode allem você aplicar o torreria de umoshute,��, aquele maladona,Cê quebra e trota, A pipoca é do coneiro, sedução! Vivo, 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 vai, vai, vai... Ele se vai ser derrubado Ele se vai ser derrubado O cara foi te disparado Mas se eu derrubado, o cabelo do meu rio O cara foi te disparado Mas se eu derrubado Agora se eu sei conseguir Aqui o cara foi te morar Nada é melhor que eu puder acontecer Perseu pai, perseu pai Perseu pai, sua casa caiu meu rapaz Salve, salve meu papinho cartão Perseu 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 Vamos, como sempre, fortalecer o nosso movimento, vamos cantar, vamos cantar, é tudo nosso! Tira a camisa, tira a camisa, tira a camisa! Abaixa as luzes, abaixa as luzes, eu vou cantar de um até 3, e a gente vai pular bem alto! É bem alto, é? Tá de louco? Eu tô tirado! 1, 2, 3, 2, 1... É tudo nosso, nada ver! É tudo nosso, cada vez, faz a vez, tudo nosso É tudo nosso, cada vez, cada vez, cada vez É tudo nosso, cada vez, cada vez, cada vez A verdade vai ser gostoso, não dá deus ou para eu É tudo nosso, cada vez, cada vez, cada vez É tudo nosso, cada vez, cada vez É tudo nosso, cada vez, cada vez, cada vez É tudo nosso, cada vez, cada vez, cada vez TV Lise Estourada TV Lise Estourada TV Lise Estourada TV Lise Vídeo Filmagens em geral Telefone 713313 0366 Ou pelo WhatsApp 7199158 4910 E-mail lisvideu.com.br Contato Luciano Lis Vídeo A qualidade faz a diferença